Carlos Alberto Sicupira, o bilionário que começou vendendo carros e virou sócio da maior cervejaria do mundo. A história do administrador de empresas que formou com Jorge Paulo Leman e Marcel Teles a mais longeva e bem sucedida sociedade do Brasil. Fala galera, somos o canal Biografando a Vida e vamos contar hoje um pouco da história de Carlos Alberto Sicupira. Autor da frase, custo é como unha, tem que cortar sempre. Carlos Alberto Sicupira nasceu no Rio de Janeiro em 1948 no dia mundial do trabalho. A data não poderia ser mais premonitore. Beto, como é conhecido, começou a trabalhar ainda adolescente em um negócio de carros usados. Em 1973, foi contratado pelo Garantia, onde conheceu Marcel Teles e Jorge Paulo Leman, com quem formaria uma das mais longevas e prolíficas sociedades do Brasil. Junto o trio comandou o icônico Banco Garantia, transformou a Brahma na gigante global AB Embev e criou o 3G Capital. Fundo que comprou os gigantes Burger King, Tim Homestown, Popeye's e Kraft Heinz. Esta em parceria com o Warren Buffett. Assim como seus sócios, Sicupira é envolvido com filantropia. Foi ele quem trouxe para o Brasil a Endeavor, uma organização internacional que apoia o empreendedorismo. Em 2000, criou a Fundação Brava, que investe em projetos de melhoria na gestão pública e de organizações sem fins lucrativos. É também um dos investidores da Fundação Estudar, entidade que oferece bolsas de estudo para estudantes talentosos nas melhores universidades do mundo. Filho de uma dona de casa e um funcionário público que fez carreira no Banco do Brasil e no Banco Central, Sicupira nasceu em 1948. Carioca e apaixonado pelo mar, na adolescência ele tinha a ideia de fixar de entrada para a marinha. Mas logo que começou a empreender, o oceano ficou em segundo plano, se transformando em um hobby. Ainda assim, um hobby muito importante. Sicupira tem quatro recordes mundiais e seis brasileiros de pesca submarina. Esporte que pratica com seus sócios, Marcel Teles e Jorge Paulo Leman. Muito antes de conhecê-los, Beto começou a trabalhar negociando carros usados ao lado de um amigo. Depois passou a revender calças jeans que comprava nos Estados Unidos. Tudo isso antes dos 17 anos, quando se emancipou dos pais para poder comprar uma carta patente de uma distribuidora de valores. Ele não havia nem começado a faculdade. Já no curso de administração de empresas da UFRJ, Beto trocou novamente de ramo. Vendeu a distribuidora de valores e se dedicou ao funcionalismo público, passando pelo Departamento Nacional de Estradas de Ferro, o Porto do Rio de Janeiro e o Serviço Federal de Processamento de Dados. A experiência serviu para que ele tivesse certeza que havia muita coisa para melhorar no serviço público, e principalmente que ele não queria ser funcionário de ninguém. Aos 20 anos, Sicupira arrematou com um grupo de sócios uma segunda distribuidora de valores, onde ficou por 4 anos. No ano seguinte, graças à pesca submarina, Beto foi apresentado a Leman, que na época tinha 30 anos. A empatia entre os companheiros de mar foi imediata, mas Sicupira recusou as propostas para entrar no Garantia, apesar da insistência do novo amigo. A parceria profissional só viria 4 anos depois, em 1973, quando Beto deixou o banco Marine Midland em Londres e topou entrar no Garantia sem saber qual cargo ou salário teria. Não conversamos sobre o que eu ia fazer ou quanto eu ia ganhar, e eu ia ser sócio. Simplesmente comecei. Disse Sicupira sobre a sua chegada na corretora. No Garantia, a cultura era bem diferente de qualquer outro banco ou corretora da época. A ausência de divisórias e salas individuais exigia trabalho em conjunto e transparência, além de aumentar a informalidade no tratamento entre os funcionários, que promoviam trotes e brincadeiras, muitas vezes consideradas de mau gosto. Nesse ambiente, no começo dos anos 80, o Garantia tinha seis sócios principais. Jorge Paulo Leman, Luiz César Fernandes, Fred Pacarque, Hercias Luterbeck, Beto Sicupira e Marcel Teles. Teles, chefe da mesa de operações e Sicupira líder de novos negócios, passaram a crescer mais do que os outros sócios. Com a saída de Fernandes, um dos sócios fundadores, Sicupira, Marcel e Leman formaram um trio que nunca mais se separaria. Conhecido por seduro no trato, ele é chamado de trator por alguns ex-colegas. Beto passava longe das brincadeiras do escritório e até hoje evita festas e confraternizações. No dia a dia, Sicupira não economizava palavrões ou murros na mesa. Em 2017, durante um evento para Endeavor, Leman matou a charada sobre a relação do trio de sócios. Ele gosta de inventar coisas, Teles gosta de incentivar pessoas e Beto gosta de colocar tudo em ordem. Ele é um militar, na verdade. No fim das contas, Sicupira não ficou tão longe do sonho de ser um almirante. E a chance de colocar em ordem uma empresa surgiria em 1982, quando o Garantia comprou as lojas americanas. No início da década de 80, o caixa do Garantia estava cheio, mas Jorge Paulo Leman não queria distribuir o dinheiro em forma de bônus espetaculares aos funcionários da corretora. Leman decidiu investi-lo em alguma empresa. A companhia escolhida para foi a Lojas Americanas, que havia acabado de estrear na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e vivia um declínio após a saída dos seus fundadores. Na época, o valor de mercado da empresa não chegava a 30 milhões de dólares, menos da metade do que a empresa tinha apenas em imóveis, 100 milhões. O negócio não tinha como dar errado. Se não fosse possível reverter a queda da companhia, ao menos seria possível lucrar com a venda dos imóveis. Uma experiência mal sucedida na Alpa Gartas mostrou a Leman que o empresário precisa assumir o controle de fato da companhia, realizando um choque de gestão. E ninguém melhor para colocar ordem do que o militar no trio de sócios da corretora. Uma empresa à beira da falência, com sérios problemas de gestão, seria uma oportunidade perfeita para Beto. Ele deixou o Garantia para receber 10% do que recebia no banco e com a missão de transformar as lojas americanas em um negócio lucrativo. E se ele preparava para isso, há alguns meses. Em 1981, o Garantia já comprava ações das lojas americanas e detinha o suficiente para segurar um assento no conselho de administração. Beto passou a participar das reuniões de tênis, calça jeans, mochila e um caderno para anotar tudo o que ouvia, lia e conversava com funcionários e concorrentes. Em pouco tempo, ninguém entendia mais do negócio do que esse cupira. Quando começou a dar expediente no escritório das lojas americanas, Beto levou um jovem executivo e um auditor junto com ele. Seu plano era identificar quem eram os talentos da companhia e em quais setores ele poderia cortar custos. A mesma estratégia que seria seguida depois por Marcel Teles à frente da Brama. Para Beto, não faltava onde cortar. Poucos meses após a sua chegada nas lojas americanas, 6.500 pessoas foram demitidas, 40% dos funcionários. Ele também cancelou o plano da antiga administração de construir uma subsede na Barra da Tijuca, com quadra de tênis e outras frivolidades. A mudança mais polêmica foi no sistema de remuneração variável, que tinha metas tão fáceis que os executivos recebiam bônus, mesmo se o desempenho da empresa piorasse. Durante uma reunião pela manhã, um grupo de 35 executivos pleiteou a volta do antigo sistema. Na volta do almoço, 32 deles não conseguiram mais entrar no prédio da empresa. Todos haviam sido demitidos. Uma série de reclamações trabalhistas surgiu desse episódio. Mas no garantia, não havia quem reclamasse das lojas americanas. O banco tinha pagado 24 milhões de dólares por 70% da empresa. Seis meses depois, investidores queriam pagar 20 milhões de dólares por apenas 20% da companhia. Ainda em 82, após enviar cartas para os maiores varejistas do mundo, Beto recebeu um convite irrecusável de Sam Walton, fundador do Walmart, conhecer de perto as operações da companhia nos Estados Unidos. Sicupira e Lehman desembarcaram em Arkansas e foram recebidos pelo próprio Walton, vestido de maneira simples e dirigindo a sua velha picape. A afinidade foi imediata. Com o mega empresário, Beto aprendeu a gastar solo de sapato, indo pessoalmente visitar lojas, as suas e as das concorrências. Os dois chegaram a ser presos por espionagem industrial. Além disso, Sicupira percebeu a importância de motivar os funcionários, mesmo que fosse preciso usar métodos pouco ortodoxos. Inspirado em Walton, que dançou Ula Ula em Wall Street para pagar uma promessa a seus colaboradores. O discreto Beto se vestiu de odalisca e dançou na Praça de Mauá, no Rio, após os seus funcionários baterem suas metas. Na década seguinte, Beto e Lehman articularia a vinda do Walmart para o Brasil, formando uma sociedade com Walton. Mas como sócios minoritários, os brasileiros não controlavam o negócio. Assim, uma série de decisões equivocadas acabaram fazendo com que o Walmart demorasse anos até conseguir se firmar por aqui. A dupla não quis esperar. Saiu da sociedade três anos depois do início. Beto ficou conhecido como o homem dos novos negócios, no garantia porque sempre vivia em busca de novas oportunidades. E ele encontrou uma delas juntamente dentro das lojas americanas. Em 89, a varejista tinha 50 pontos de vendas próprios, que não melhoravam a avaliação da empresa no mercado e ainda mascavam a rentabilidade da companhia, já que não era necessário pagar aluguel. Então, Beto criou a São Carlos Empreendimentos Imobiliários, uma empresa que nasceu sem a necessidade de nenhum investimento, ficando responsável por gerir os imóveis da varejista. Hoje, ela tem um portfólio de mais de 3,5 bilhões de reais, dos quais menos de 10% são pontos de vendas das lojas americanas. Ainda em 89, o garantia comprou a Brama. Marcel Teles foi enviado para a cervejaria para colocar em prática o mesmo choque de gestão que Beto tinha feito anos antes nas lojas americanas. Pouco tempo depois, em 93, era o momento de mudar novamente. Beto transferiu a direção das lojas americanas para, então, o seu braço direito e foi se dedicar à criação do GP Investimentos, ou Garantia Partners Investimento, o primeiro fundo de private equity do Brasil. A ideia era repetir a velha receita da corretura, comprar empresas em dificuldades, melhorar os seus resultados e revendê-las anos depois por um valor mais alto e outros investimentos ou por meio da abertura de um capital na Bolsa de Valores. E essa foi um pouquinho da história de Cicupira. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E te espero no próximo vídeo.